Inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para as minhas pessoas e clique no nosso vídeo e deixe o like e vem para casa. Inscreva-se no canal, ative o sininho para as minhas notificações e curte o nosso vídeo e deixe o like e vem para casa. Vem aí, né? Vem aí. Vamos passar uma corrida, acho que vamos começar a ir. Volta às 14 horas, sexta-feira. Volta às 14 horas. Volta às 14 horas. Volta às 14 horas. Obrigado.